Música Como que a educação pode ajudar as pessoas a alcançarem os seus sonhos? E qual que é a importância disso na sociedade em que a gente vive hoje? Eu vou contar três histórias para vocês. Quando eu tinha 14 anos, os meus pais sempre me davam uma mesada. Então, todo mês eu recebia um dinheirinho e eu tinha a possibilidade de escolher o que eu ia fazer com esse dinheiro. Se eu ia comprar tudo em lanche, ou se eu queria economizar para o futuro, ou se por acaso eu queria comprar algumas outras coisas. Ou seja, eu sempre tive essa liberdade de escolher quais seriam os meus objetivos. E dessa forma, naquela época, eu decidi que eu queria comprar três coisas, que parecem hoje muito simples, mas eram um som, um tênis e uma prancha. Mas por uma questão de matemática, eu vi que demoraria muito tempo para, com aquele pouco dinheirinho, comprar tudo aquilo que eu queria. E aí eu olhei a situação e pensei, vou ter que criar alguma forma de arranjar dinheiro? E eu fui pensando, fui pensando, fui analisando, até que então eu vi um primo, já um pouco mais velho, que ele estava vendendo chocolate lá no bairro dele, e conseguindo um pouco de dinheiro com isso. E aí eu decidi, bom, vou começar a comprar chocolate dele e vou vender na minha escola. E dessa forma, eu fui fazendo isso. E comecei a testar se o melhor era vender no intervalo, antes do almoço, depois do almoço, final de tarde, se era dar amostra grátis ou se não era dar amostra grátis. Ou seja, qual era a melhor maneira de conseguir atingir aquele meu objetivo. E dessa forma, fui vendendo chocolate e eu vi, depois de alguns meses, aqueles meus sonhos, aquele sonho de comprar aquelas três coisas se concretizando. De fato, comprei tudo aquilo e ainda sobrou um bom dinheirinho para conseguir deixar na poupança. Então eu vi a importância da liberdade que me foi dada para escolher o que eu queria e também do espaço que me deram para que eu pudesse criar a minha maneira de conseguir alcançar aquele sonho. Já quando eu tinha 16 anos, um pouquinho depois, eu estava num ano de pré-vestibular. Então, era aquele ano tenso, e eu sei que aqui não é o melhor lugar para falar isso, mas eu sempre fui um péssimo aluno. Eu sempre fui um péssimo aluno. Então, na escola, tinha um ranking dos 500 alunos, e eu sempre estava entre os 50, 30, 40 últimos. Sempre estava lá atrás. E o meu pai, naquele ano, chegou para mim e falou assim para mim, olha, filho, esse é o último ano que eu vou pagar a tua educação. Caso você não passe em uma universidade pública, ou você vai ter que trabalhar para pagar o teu cursinho, ou você vai ter que trabalhar para pagar uma universidade particular. E aquilo me deixou um tanto quanto chocado, assim, sabe? Porque eu vi a situação ali, não acreditava que seria possível reverter aquele quadro, então eu vi toda aquela situação e fiquei até um pouco triste. E aí, logo em seguida, foi a primeira semana de aula, eu estava lá numa das primeiras carteiras, naquela tentativa de você ser um bom aluno agora, e veio um professor, me viu um pouco triste, um pouco desanimado, e chegou assim, bem naquele estilo de professor de terceiro ano, chegou para mim, Alexandre, isso não é um ano que você pode estar desanimado, você tem que estar com energia, esse é um ano de desafios, não pode pensar assim. E eu falei, olha, professor, estou com um problema. Ele pegou um pedaço do intervalo para me escutar. Ele escutou o meu problema e falou assim para mim, faça um plano de estudos. Quantas horas você vai estudar por dia? Quais matérias você vai estudar? Quando você vai fazer reforço? Quais matérias você vai responder mais perguntas? E etc. Ele falou assim para mim, eu vou te acompanhar. E, de fato, toda semana aquele professor me acompanhava. Nem que fosse perguntando se estava tudo bem, se eu estava conseguindo ir bem, se eu estava entendendo tudo, mas ele foi me acompanhando. Mas, para mim, foi muito mais do que me acompanhar e me incentivar. Para mim, ele acreditou que eu, mesmo sendo um péssimo aluno, conseguiria alcançar aquele objetivo de passar no vestibular. E, de fato, no final do ano isso aconteceu. Graças àquele professor, eu consegui ingressar em uma universidade pública no curso de administração. E, já no curso de administração, no segundo ano, teve uma matéria de empreendedorismo, que tinha que idealizar um projeto, pensar alguma coisa que tinha que ser criada. E a gente, junto com um grupo de amigos, a gente criou aquele projeto. E, junto com o Luiz Hamilton e o Diego Tutumi, que são colegas e amigos, grandes amigos, a gente decidiu que aquele projeto, a ideia daquele projeto, seria um objetivo, seria uma meta e seria um sonho para nós. E eu vou contar um pouquinho sobre a ideia desse projeto para vocês. Eu tenho uma irmã chamada Laura. A Laura tem síndrome de Down e autismo. Então, ela tem uma idade muito próxima da minha. E, durante toda a minha vida, visto essa proximidade da nossa idade, eu acompanhei a busca da minha família em conseguir a melhor educação para a Laura, a melhor maneira dela se desenvolver, quais eram os melhores métodos, aonde que ela poderia ter mais independência, mais autonomia, e aonde que ela poderia, de fato, ter uma qualidade de vida melhor. Quando ela era criança, a Laura recebeu alguns prognósticos. E esses prognósticos diziam que, devido à agressividade dela, ela teria uma probabilidade muito pequena de ter independência, de ter autonomia, ou de ter, de fato, uma qualidade de vida sem que ela tivesse que tomar doses altíssimas de remédio. Porém, a gente não desistiu disso. E hoje, a Laura tem 25 anos, e ela apresenta um quadro muito diferente daquele prognóstico que foi dito no passado. Claro que ela ainda apresenta um quadro de agressividade e tudo mais, mas muito, muito, muito melhor do que foi dito quando ela era criança. Isso só aconteceu graças a uma série de instituições, pessoas, organizações, que atendem a pessoa com deficiência e fazem o máximo de esforço para que essa pessoa com deficiência se desenvolva. E, dentro desse contexto, junto com o Luiz e com o Diego, a gente resolveu pegar aquela ideia que era ajudar essas organizações a se desenvolverem, a se administrarem melhor, a terem mais recursos para conseguir impactar mais pessoas e com uma qualidade melhor, a gente resolveu pegar essa ideia e colocá-la em prática. Em 2010, nós pedimos demissão dos nossos empregos e a gente começou a trabalhar por essa organização, por esse ideal. E, de fato, a gente foi ajudando algumas instituições e buscando recursos com empresas que financiassem essa organização que a gente estava criando para fazer com que aquele sonho fosse uma realidade, para que ele fosse possível. Foram 16 meses onde a gente ficou sem receber quase nenhum real, panfletando em sinaleiros para conseguir ganhar um dinheiro para manter aquele sonho aceso, lavando louça em bares e restaurantes, tudo naquele objetivo de manter aquele nosso sonho aceso. Hoje, essa organização já tem seis anos, nós temos mais de 20 pessoas na equipe, nós já atendemos mais de 70 instituições, mobilizamos mais de 1.500 voluntários, recebemos prêmios aqui do Brasil, de fora do Brasil, e eu tive a oportunidade de receber bolsas de estudo para estar nas três melhores escolas e negócios do mundo para fazer com que essa ideia se desenvolva cada vez mais. E dessa forma, que eu posso dizer para vocês que nós, eu junto com esses amigos, a gente vive dia a dia o nosso sonho de transformar a realidade da pessoa com deficiência no Brasil. Ou seja, esse sonho já é uma realidade para nós. Porém, isso só aconteceu graças à liberdade que os nossos pais nos deram para decidir um caminho diferente, que não fosse tão tradicional, sair de uma multinacional, sair daqueles objetivos padrão para resolver abrir uma organização. Então, tivemos essa liberdade de escolher um objetivo diferente. Também nos foi dado o espaço para criar, tentar, errar, acertar, arrumar, fazer de novo. Ou seja, usar a nossa criatividade para que a gente alcançasse aquele objetivo. E, principalmente, principalmente, as pessoas que acreditaram nos nossos sonhos. Mesmo quando a gente não acreditava mais que seria possível fazer aquele sonho uma realidade, as pessoas acreditaram tanto em nós, tanto em nós, que aquele impossível se tornou possível para a gente. E, graças a isso, a gente pode dizer que hoje nós vivemos esse sonho. Agora, esses três itens é algo que todos nós podemos fazer dia a dia. Cada educador, cada professor, cada pedagogo, cada pai, cada amigo, cada pessoa pode fazer isso pelos outros dia a dia. Agora, imaginem como seria uma sociedade se todos nós fizéssemos isso uns pelos outros. Imagine uma sociedade onde cada um de vocês fizesse isso por alguém. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.